enfermagem na Auditoria de Contas Médicas, né? Que é uma área que está crescendo, assim, surpreendente, né? É um foco total de enfermeiros, é uma área que precisa bastante de enfermeiros, é uma área de Auditoria de Contas Médicas. E eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que a gente auditou a conta, como é os processos, que talvez você que esteja assistindo essa live nessa noite, você possa se identificar e até ter interesse, né, de trabalhar nessa área. Vamos começar. Bom, então, para começar a falar sobre contas médicas, começar a falar sobre a atuação do enfermeiro, eu preciso falar um pouquinho sobre a evolução da área da saúde no Brasil, no mundo inteiro, né? E não tem como falar da área da saúde sem falar dos grandes hospitais, né? Dos grandes centros de saúde, né? Que atende toda a população, seja de baixa complexidade até a mais alta complexidade possível, né? O enfermeiro Auditor, né? Normalmente, ele trabalha auditando as contas dentro de um hospital. Pode ser também clínicas, pode ser ambulatoriamente, mas normalmente, vamos dizer que 70% da área está dentro de um hospital. Então, para começar um pouquinho nessa noite, eu quero falar um pouco sobre as características do hospital do século XX, né? As características do hospital do século passado, né? Como é que eram as instituições de saúde? Como é que era o hospital? Né? Como era o sistema de saúde há 100 anos atrás, no século passado? Então, assim, as características dos hospitais era normalmente hospital de caridade, né? Normalmente, eram hospitais geridos pela igreja católica, né? Normalmente, era hospital de cunhos religiosos, né? Normalmente, quem cuidava dos enfermos, cuidava dos doentes, eram os padres, as freiras, né? Que tinha aquele cunho, né? De um mandamento bíblico, que era cuidar dos doentes. Então, o hospital do século XX é um hospital gerido pela igreja católica, né? É um hospital gerido pelas instituições filantrópicas, né? Porque naquela época, os recursos para se manter o hospital era muito pouco. Então, assim, eram normalmente as casas de caridade, tá vendo? Como a gente vê aqui nessa foto. Normalmente, eles, os doentes, os enfermos, eles eram cuidados normalmente pelas freiras, como eu já falei. Aqui a gente tem, por exemplo, o hospital de guerra, tá vendo? Aconteceu uma guerra em um certo país, eles montam um hospital e aqui são os soldados, né? Que vai para o combate, né? Tem alguma enfermidade, alguma ferida, alguma doença, alguma hemorragia e ele fica nesse hospital. Então, no século passado, como era a época de muitas guerras entre os países, se existia muitos hospitais de guerra, né? Como a gente sabe, Florence, Guerra da Climéria. Então, assim, a gente sabe que no século passado, essa é a característica do hospital. O hospital aqui, como a gente vê, tinha poucos profissionais de saúde, né? Porque naquela época era pouquíssimas faculdades de medicina, pouquíssimos cursos que formava profissional de saúde. Então, assim, naquela época era muito pouco, era muito pouco hospital e era muito pouco profissional de saúde. E o que é que o hospital do século XX tinha de tão inovador para a época? Aqui a gente vê aqui uma paciente, né? Dependente de oxigênio, né? Olha como era arcaicos, instrumentos, equipamentos da assistência à saúde naquela época, né? Totalmente diferente com os equipamentos que a gente tem hoje nos hospitais do século XXI, né? Então, assim, a gente vê que o hospital do século XX é um hospital que tem poucos recursos tecnológicos, é um hospital que tem pouquíssimos recursos de equipamentos, né? Equipamento que ajude na melhora do paciente, no tratamento. Então, a gente vê que nesses hospitais, os procedimentos, os atendimentos eram totalmente simples, né? Então, era pouquíssimo efetivo nos tratamentos das doenças daquela época. Um exemplo, o paciente que era cometido por um HIV, um exemplo, um AIDS, o paciente que era cometido por uma doença grave, já tinha como diagnóstico praticamente de morte, por quê? Porque o hospital do século XX, ele não tinha estrutura e ele não tinha, né? Avanço tecnológico para tratar esses tipos de doenças. Aqui a gente vê, né? A aglomeração total de pacientes, né? Não tinha as normas, não existia as leis, não existia as instituições de saúde, não tinha as normas regulamentadoras, não tinha nada disso. Então, o hospital era basicamente um galpão, cheio de leite, cheio de cama, que quem tivesse precisando ia, ia a igreja, ou as freiras, ou alguns profissionais de saúde que já atuavam na área, que administrava esse grande centro de saúde. Então, a gente vê que o hospital do século XX é um hospital totalmente diferente do hospital do século XXI. Então, assim, a gente vê que ao longo dos anos, a área da saúde, as instituições de saúde, teve um avanço gigantesco. E isso é muito bom, um avanço tecnológico, as faculdades mudaram, a metodologia de ensino mudou, né? Se tem mais alunos, tem mais profissionais de saúde, tem mais pesquisa, tem internet, tem os robôs. Então, assim, tem uma grande diferença desse hospital do século passado para o nosso hospital hoje. Cássio, por que você está falando dessa evolução do hospital? Porque a gente vai entender que a atuação na conta médica, na cobrança, né, para o paciente ou para o plano de saúde, tem muito a ver com toda essa evolução na área hospitalar. E agora, eu quero falar um pouco de, para vocês, do hospital do século XXI, que é o hospital da nossa realidade, hospital que eu, você, né, quando estamos acometidos por alguma enfermidade, quando a gente vai fazer algum procedimento cirúrgico, quando a gente vai fazer os estágios da faculdade, ou a gente for trabalhar tanto na área assistencial como na área administrativa, a gente vai dar de cara com esse novo estilo de hospital, né, que é o hospital do século XXI. Aqui temos aqui, ó, a gente vê logo nessa imagem a diferença do hospital do século passado. Então, assim, o hospital do século XXI é um hospital que tem uma boa estrutura comparada com o hospital do século passado. Então, é um hospital inovador, é um hospital que tem internet, que tem computadores, é um hospital que tem uma equipe completa, uma equipe multiprofissional, né, é um hospital que tem aqui um heliponto, por exemplo, que consiga fazer transporte aeromédico, é um hospital que tem ambulâncias, é um hospital que tem um leito de terapia intensiva, né, é um hospital hospital que é completo dentro para atender os seus determinados tipos de pacientes, o seu perfil de paciente. Então, a gente tem os hospitais que conseguem atender todo o perfil de pacientes, seja pediátrico, seja adulto, seja paciente ecológico, seja paciente cirúrgico, seja paciente pró-consulta ambulatorial. Então, o hospital do século XXI, ele tem que ser um hospital completo comparado com o hospital do século passado, ok? Então, assim, dentro desse hospital do século XXI, a gente vê mudanças totalmente favoráveis à população do século XXI. Uma das mudanças extremamente favoráveis comparada com o século passado é a sua maior complexidade, né? Como eu falei no slide anterior, os hospitais do século passado tinham uma complexidade muito baixa, então, assim, a taxa de mortalidade era alta, por quê? Porque não se tinha o equipamento suficiente, não tinha o equipamento de ponta para atender as demandas do seu paciente. A gente viu lá que tinha um paciente, né, usando o oxigênio naquela máquina gigantesca. Imagine que chegasse cinco pacientes e precisassem de uma só máquina. Então, assim, o hospital do século XXI, ele é hospital graças, né, à tecnologia que atende a sua maior complexidade. Então, se eu estou com um paciente na minha enfermaria e esse paciente tem uma piora clínica e eu precise de um leito de terapia intensiva, alguns hospitais, no mesmo próprio hospital, o paciente já é encaminhado para um setor fechado para dar continuidade do seu tratamento, né? Então, o hospital do século XXI é um hospital que é maior em questão de complexidade, né? Hoje tem um hospital que já faz transplantes, hoje tem um hospital que já é referência em cardiologia, já é referência em cirurgias cardíacas, em hemodinâmica, temos hospitais que no mesmo hospital já é referência em oncologia. Então, o hospital do século XXI, ele tem que ser assim, um hospital de grande porte, né, que consiga atender a maioria da demanda da sociedade. E se aumenta a complexidade do hospital, se aumenta o aparato tecnológico de material, de medicamentos, de profissionais, isso eleva o custo da instituição. Porque para se manter o hospital do século XXI é muito caro financeiramente, né? O hospital, ele precisa, ele vai ter o custo lá em cima, então o hospital, ele precisa se manter para quê? Para ele não gerar falência, né? Hoje em dia, a gente vê muitos hospitais que entraram em falências, crises financeiras, crises econômicas imensas, a gente vê durante a pandemia, né? Tem hospitais que estão passando por crises financeiras mesmo. Então, o hospital do século XXI é um hospital muito caro para se manter toda a estrutura de pé. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses custos, né? Como é que o hospital, ele tem o repasse desse custo? Afinal de contas, quem é que paga a conta, né? Afinal de contas, quem é que mantém essa grande instituição do século XXI? Então, o hospital do século XXI é um hospital que tem a sua maior complexidade e um hospital que tem um custo financeiro muito alto para a sua administração. O hospital também do século XXI tem a questão de se manter competitivo, né? A gente vê hoje os hospitais fazendo as campanhas publicitárias, a gente vê hoje os hospitais, né? A todo tempo querendo trazer mais pacientes, querendo aumentar o seu nível de tecnologia, né? Hoje tem um hospital que já faz cirurgia robótica, né? Isso já é mais cômodo para o paciente, porque tem um risco menor de manipulação de mão humana, né? De infecção hospitalar. Então, assim, tem um hospital que ele vai divulgar. Aqui tem cirurgia robótica, um exemplo. Aqui nós temos alta tecnologia. Aqui temos estudos informatizados, né? Temos protocolos rígidos. Então, o hospital do século XXI, ele tem essa tendência de se tornar mais competitivo, até porque para atrair os convênios, para atrair os planos de saúde e para atrair a própria população, né? A gente sabe que tem, né? Nas grandes cidades, aquele hospital de referência. Se você tiver condições financeiramente, você vai para aquele hospital, porque ele, teoricamente, tem uma melhor tecnologia, tem uma melhor equipe de profissional. Então, o hospital do século XXI é um hospital competitivo, sim. Ok? E tornando-se competitivo o hospital, ele vai entrar aqui a uma grande exigência pela população por qualidade. Porque não adianta você ter todo esse hospital aqui lindo, perfeito, perfumado, tudo limpo, tudo organizado, se você não tem uma qualidade da sua assistência. Quando a gente fala em qualidade da assistência, quando a gente fala de bom atendimento ao paciente, tudo isso vai envolver como ele é tratado dentro desse hospital. Porque não adianta eu ter um hospital de ponta, se eu, como paciente, se o hospital tem uma fama de cometer erros com o paciente. Imagine esse hospital aqui, um exemplo. Um hospital grande, de boa estrutura, de boa complexidade, mas tem uma fama que o paciente entra lá e tem vários erros de medicamentos, que tem vários erros nas cirurgias, que 90% do paciente que entra lá adquire uma infecção relacionada à assistência à saúde. Então, o hospital do século XXI, ele vai lutar para se manter com qualidade para a população, para a população se interessar, né, de usufruir os serviços dessa instituição de saúde. Por isso que a gente vê hoje o hospital lutando por acreditação hospitalar, por selos de qualidade, por certificação da Anvisa, por certificação do Ministério da Saúde, de boas práticas assistenciais. Justamente para quê? Para manter esse padrão. Se eu sou paciente, tem dois tipos de hospital na minha cidade. Tem um hospital que tem selos de acreditação, tem um hospital que tem uma melhor reputação de atendimento, né, O paciente, ele é melhor atendido, tem uma melhor estrutura de profissionais. Eu, como paciente, provavelmente vocês, vão querer ser atendido nesse hospital, né. Então, o hospital do século XXI, ele tende a ir para essa linha, né, é justamente um atendimento por qualidade. Mais para frente, nós iremos falar mais um pouquinho sobre isso, ok? Outra coisa que o hospital do século XXI, ele luta a todo o tempo, que era a redução dos gastos. Cassi, mas você falou que o hospital do século XXI é um hospital que tem um custo altíssimo. Sim, mas ele vai tentar a todo o tempo reduzir os gastos, os desperdícios. Né, porque a gente sabe que para manter esse hospital existe muito desperdício. Desperdício de materiais, né, desperdício de medicamento, desperdício até de profissionais de saúde. Então, assim, ele vai tentar todo o tempo enxugar os seus gastos. O que eu puder enxugar meus gastos, né, eu vou ter menos prejuízo, eu vou ter um custo menor. Então, assim, o hospital do século XXI tende a isso, a fazer gerência, a fazer gestão, a fazer as ferramentas de qualidade, justamente para isso, para reduzir o máximo possível de custo, né. Ele quer se manter um atendimento de qualidade, ele quer se manter um hospital de alta complexidade, quer manter-se competitivo, mas ele quer redução de gastos, de custos desnecessários. Então, o hospital do século XXI tem todo esse perfil, diferente do hospital do século passado, que era basicamente, né, que servia a população carente, né, como um ato religioso. Então, assim, o hospital do século XXI, como eu já falei aqui, todas essas características, isso tudo chama a atenção do quê? Dos usuários, como eu já falei, e das operadoras de saúde, OPS. São os planos de saúde, são as cooperativas, são as associações pagadoras, né. Poxa, tem um hospital aqui, é um hospital de grande porte, a complexidade dele é alta, é um hospital que tem uma boa estrutura, é um hospital que tem, de fato, um atendimento de qualidade, o paciente, ele se interna, ele consegue fazer todos os seus processos ok, não tem nenhum erro, nenhum evento adverso, a taxa de infecção hospital é baixíssima. Então, os planos, isso vai chamar a atenção muito dos planos de saúde, e que os planos de saúde vai querer credenciar esse hospital, né. Se tem um hospital bom na cidade, eu que sou dono de um convênio, de um plano de saúde, eu vou querer credenciar esse hospital para que os meus usuários sejam atendidos nesse centro de saúde, ok. E isso também vai chamar a atenção dos usuários, né. Poxa, eu quero fazer aquele plano de saúde, porque eu sei que ele tem a cobertura para um determinado bom hospital na minha cidade. Então, vocês veem, vocês percebem, né, que o hospital do século XXI é o hospital, é o hospital top, é o hospital com boa estrutura. Claro que nenhum hospital é perfeito, né. Nós, claro que nós temos hospitais de baixa complexidade, média e alta complexidade. A gente sabe que nem todos os hospitais é hospital privado, né. Isso aqui se considera-se muito com o hospital privado. Temos os hospitais filantrópicos, né, que são aqueles hospitais que têm uma renda, um repasse menor do governo, né, que vivem de doações, que vivem de ONGs. Então, infelizmente, não conseguem manter-se uma estrutura por causa de quê? Por causa dos custos, né. Até aí, tudo ok? Ok. É dentro disso... Pode falar. Desculpa, dá um tecido aqui. Pronto. Então, assim, dentro desse... De todas as características que eu já falei, né, o hospital, como eu falei, precisa de um aparato financeiro. Precisa de dinheiro para toda essa máquina aqui se movimentar. Porque sem dinheiro, infelizmente, não adianta você manter uma TI se você não tem condições financeiras de pagar os equipamentos que é necessário para um paciente de terapia intensiva. Então, isso entra em uma grande importância dentro dos hospitais, que é a gestão hospitalar. Esses hospitais que têm um custo lá em cima, por causa da sua complexidade, por causa do seu padrão de qualidade, ele precisa de uma gestão hospitalar de ponta. Porque, como tem na nossa vida financeira, se a gente gasta mais do que a gente ganha, a gente vai ficar todo o tempo no vermelho. A gente vai ficar todo o tempo quebrado. Então, o hospital que precisa de recursos financeiros, ele precisa ter uma gestão de tudo o que entra e tudo o que ele tem gasto, justamente para ele não entrar em falência. Então, isso demanda a gestão hospitalar. Por que você está falando de gestão hospitalar? Porque nós, enfermeiros, nós profissionais de saúde, da enfermagem, somos os profissionais que é mais inserido dentro da gestão hospitalar. Você vai encontrar enfermeiro coordenador, enfermeiro líder, enfermeiro na gestão. Então, assim, a área da gestão hospitalar é um desafio da enfermagem. E eu posso dizer com todas as letras que o enfermeiro na gestão hospitalar é protagonista. Ok? Então, para o hospital se manter, o hospital do século XXI, ele precisa de uma gestão de custo. Ele precisa gerenciar tudo o que ele gasta. Ele precisa gerenciar tudo o que ele recebe dos usuários e dos planos de saúde. E ele precisa gerenciar tudo o que ele gasta. porque se ele sair gastando sem a demanda, sem o planejamento, sem a gestão, infelizmente o hospital vai entrar em falância. Então, o hospital do século XXI, um hospital que tem uma gestão de custos, um hospital que tem a gestão de faturamento. Por que, Cássio? Porque é o faturamento que vai cobrar, faturar dos pacientes dos planos de saúde. É uma boa gestão de faturamento que vai gerar o repasse para o hospital. Então, a gestão de custo vai controlar mais ou menos o que eu gasto durante o mês, um exemplo. E a gestão de faturamento vai controlar mais ou menos o que é que eu vou ganhar, o que é que eu vou faturar, o que é que eu vou ter um repasse das operadoras e dos pacientes, dos usuários e até dos profissionais de saúde. Então, o hospital vai ter a gestão de custo, vai ter a gestão de faturamento aí dentro da gestão de faturamento que nós teremos a auditoria de contas médicas. Então, o enfermeiro auditor, ele vai entrar aqui nesse contexto, na auditoria de contas. A gente está inserido dentro da gestão de faturamento, dentro da gerenciamento de faturamento e dentro da gestão de faturamento, nós temos a auditoria e análise de conta hospitalar, que é onde a enfermagem atua, onde eu atuo como profissional e que vocês também, se tiver interesse, podem atuar, que é uma área que tem uma crescente imensa. Então, assim, nós, os enfermeiros auditores, estamos aqui inseridos em todo esse processo, na gestão hospitalar, na gestão de custo, na gestão de faturamento e na auditoria de contas. Por isso que é importante, durante a faculdade, durante a academia em saúde de enfermagem, a gente ter matérias, como, por exemplo, de administração, de gerenciamento. Normalmente, nas faculdades, tem. Justamente para o enfermeiro ter essa visão, porque é um campo de atuação. Aí eu pergunto para vocês, de onde é que vai vir o dinheiro? Quem é que vai manter esse hospital do século XXI? Esse hospital que, vamos dizer que, no mês, falando assim, de uma maneira por alta, vamos dizer que, no mínimo, no mínimo, no mês, tem um custo de material, de profissionais, para manter o hospital, de 30 milhões. Quem é que vai pagar isso? Quem é que vai ser a fonte pagadora do hospital? Quem é que vai trazer esse retorno financeiro para um faturamento? Aqui nós temos três fontes pagadoras dos hospitais. A primeira fonte pagadora é o SUS, o Sistema Único de Saúde. Isso aqui eu estou tendo a visão mais de hospital privado. Nós sabemos que tem hospital privado que tem convênio com o Sistema Único de Saúde. Como, por exemplo, o Hospital Alvest-Eystein, que é um hospital de grande porte, é um hospital de alta complexidade, é um hospital que preza por qualidade, é um hospital que tem um forte nome na sociedade, ele reserva, vamos dizer, 10% dos seus leitos para o Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único de Saúde é uma fonte pagadora para esses grandes hospitais privados. Ainda que seja de uma quantidade reduzida, mas tem leitos, procedimentos, que às vezes só faz naquele hospital. Então, eles têm um convênio do SUS. Então, o Sistema Único de Saúde, ele é uma fonte importante pagadora para esse hospital do século XXI. Ok? Tudo certo aí? Vou dar um tempinho para você respirar, para a gente continuar. Qual é a segunda grande fonte pagadora, Cássio? As OPS, como eu falei com vocês, as operadoras de saúde, os planos de saúde, os convênios de saúde, as cooperativas de saúde, eles são a fonte pagadora para esse grande hospital do século XXI. Porque o paciente tem a carteirinha do convênio, o paciente paga o convênio, o paciente vai ser internado nesse hospital e todo repasse financeiro da fatura do paciente, quem vai pagar é o convênio. Se o paciente não tem convênio e é internado em um hospital privado, tem as contas particulares, que é aquelas contas que o paciente paga fora, sem ter nenhum aparato de convênio. Então, a segunda grande fonte pagadora são as operadoras de saúde. E a terceira fonte pagadora, como eu falei, são as cooperativas, que estão os atendimentos particulares. Tem paciente que não tem convênio, está em casa, está fazendo alguma atividade física, de uma hora para a outra, ele passa mal, de uma hora para a outra, ele tem inúmeros fatores. Aí, ele vai para um hospital privado, chega lá, ele não tem o convênio, não tem a carteirinha, ele vai ser atendido de uma maneira particular. E aí, depois, ele e a família vão estar gerando repasse para o hospital. Então, para manter o hospital do século XXI, eu preciso de três fontes pagadoras. O sistema único de saúde, as operadoras de saúde, e as cooperativas e o atendimento particular. ele, que faz o dinheiro gerar, entrar, que faz o hospital pagar os profissionais, pagar os pacientes, pagar os custos. Tácio, em hospital público, como é que tem esse repasse? Em um hospital 100% SUS, ele vai ter um repasse do governo federal, então, o governo federal vai estar repassando, vai estar mantendo esse hospital. Por isso que, às vezes, infelizmente, tem hospitais públicos que não conseguem ter uma boa estrutura, porque justamente o dinheiro é para manter o básico, é o material, o medicamento, os profissionais. Então, infelizmente, às vezes, não conseguem investir em questão de estrutura. Mas temos hospitais do SUS bem estruturados? Temos. Mas, infelizmente, a gente sabe que a corrupção no meio da política é o que, infelizmente, desfavorece os grandes hospitais públicos geridos pelo Sistema Único de Saúde. Tudo ok? Vamos passar para o segundo ponto. Aí é que entra a auditoria. Como eu falei, a gente está inserido na gestão de faturamento. O enfermeiro, o auditor, ele é uma peça importantíssima para que o hospital consiga ter um retorno financeiro das operadoras de saúde. Daqui a pouco eu vou mostrar porquê. Então, só mesmo para a gente estar em conceito, o que é auditoria, de uma maneira geral. Auditoria, de uma maneira geral, é uma avaliação sistêmica, independente dos fatos obtidos através de uma observação, através de uma medição, ensaio ou outras técnicas apropriadas de uma atividade por alguém que não esteja envolvido diretamente na sua execução. para determinar se essa atividade está sendo levada a feitos de acordo com os conselhos objetivos. Esse padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde lá em 1998, quando surgiram as auditorias nos ramos da saúde. Então, a auditoria, nada mais, nada menos, é que um olhar de uma outra pessoa que não executou a tarefa. Um exemplo. Vou dar um exemplo prático. Um exemplo. Eu sou engenheiro civil. Estou construindo um grande edifício. Então, eu sou responsável pelaquela obra. Eu sou responsável pelaquela empreitada. Então, vai ter os engenheiros auditores, que são engenheiros que não estão envolvidos, que não estão envolvidos, teoricamente, lá na prática. Eles vão vir com uma visão de fora, através de uma observação. e eles não estão envolvidos diretamente na sua execução. Porque seria perfeito, né? Se eu mesmo me auditasse. Se eu mesmo estou construindo um prédio, eu mesmo vou fazer minha auditoria. Então, eu não vou encontrar falhas, não vou encontrar erros, não vou encontrar pontos de melhoria. Então, em um conceito geral, a auditoria é isso. Uma pessoa que não está envolvida diretamente na sua execução, que traz um olhar de fora, um olhar imparcial, um olhar justo, que não tenha conflitos de interesse. Eu vou auditar um, como eu falei, uma condição civil. Então, eu vou lá, sou o auditor, vou gerar a auditoria dessa condição civil. Então, justamente como eu falei, é uma pessoa que não está diretamente envolvida no processo. Aí, a gente pula para a auditoria na saúde, para a gente começar a ficar mais específico. O que é auditoria na saúde? Qual é a função? A auditoria tem a função de analisar se a gestão e procedimentos realizados dentro de uma grande instituição estão dentro das conformidades e com objetivo. Um exemplo, se eu, um exemplo, hoje eu quero abrir um hospital. Um primeiro, antes de qualquer hospital, a gente sabe que tem RBCs, a gente sabe que tem leis, a gente sabe que tem Anvisa, a gente sabe que tem o Ministério da Saúde. Então, antes de qualquer instituição abrir as pós-patra e diminuir só o paciente na área da saúde, ele precisa passar por uma auditoria. Então, especificando a auditoria na saúde, é mais ou menos isso. Para ver se a instituição está seguindo com todas as regras, está seguindo com todos os protocolos para estar ok em funcionamento. aqui, com a legislação, com as normas regulatórias e serviços de saúde prestados aos pacientes. E vendo também se há boas práticas no atendimento médico hospitalar. A gente sabe hoje que tem os conselhos de classe. Hoje o Corém, vamos puxar nosso ramo aqui para a enfermagem. Hoje o hospital vai inaugurar o hospital. O Corém tem que ir lá fazer auditoria na saúde para ver se o que, Cássio? Para ver se a quantidade de técnicos para a quantidade de leitos está ok. Para ver se a quantidade de enfermeiros contratados para aquele hospital está de acordo com as leis do Corém, o CRM, os convênios. Então, assim, toda instituição de saúde ele passa periodicamente por auditoria. Seja auditoria dos conselhos, seja auditoria dos órgãos regulamentadores, seja por inúmeros, pelas fontes, as creditadoras de saúde, né? Para certificar, acreditar o hospital. Então, auditoria da saúde é isso. E dentro da auditoria da saúde, nós temos a auditoria de enfermagem, que é o que a gente vai focar hoje. O que é que faz o enfermeiro auditor? Como é que a auditoria de enfermagem está inserida aqui na auditoria da saúde, que está inserida no processo de auditoria geral? Então, auditoria de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro, né? É uma avaliação sistêmica da qualidade da assistência à enfermagem prestada ao paciente pela análise dos prontuários e verificação, né? Entre os procedimentos realizados e os itens que compõem a conta hospitalar. Tem vários tipos de auditoria de enfermagem. Eu sou coordenador de enfermagem, um exemplo, né? Eu tenho a equipe de enfermeiros e tenho a equipe de técnicos. Eu quero estabelecer uma auditoria de enfermagem na área assistencial, um exemplo. Então, eu vou fazer a auditoria para ver se os processos de enfermagem estão sendo estabelecidos ok. Para ver se tem lá o diagnóstico de enfermagem, a prescrição de enfermagem, as intervenções de enfermagem, para ver se o processo da enfermagem está, de fato, acontecendo naquela assistência. Então, assim, é uma maneira de fazer esse auditorio. A auditoria de enfermagem pode ser auditoria. Aí é nesta hora que surgem os enfermeiros administrativos, né? Que surgem os enfermeiros coordenadores, os enfermeiros líderes, né? Justamente para ver se a equipe de enfermagem está cumprindo com a regulamentação do COREN, dos órgãos, da legislação e, de fato, até o hospital. Ok? E puxando para o lado, dentro dessa auditoria geral de enfermagem, nós temos os ramos da enfermagem administrativa, né? Eu sou enfermeiro auditor, eu sou enfermeiro com funções administrativas. Não sou enfermeiro que estou lá diretamente na assistência com o paciente. Isso quebra um grande tabu. Os hospitais do século XXI, ele traz esse aparato. Porque os enfermeiros do século passado eram só aqueles que estavam diretamente ligados ao paciente, né? Estavam ali fazendo um curativo, dando um banco. A enfermagem é a raiz, né? Como a gente fala. Mas hoje, esses grandes hospitais precisam dos enfermeiros administrativos para fazer funções administrativas, mas que requer um olhar assistencial, requer um olhar específico, técnico, científico na área da enfermagem. É aí que surge o enfermeiro do CCIH, enfermeiro do controle de infecção hospitalar. É aí que surge o enfermeiro do núcleo de gestão da qualidade. É aí que surge o enfermeiro do núcleo hospitalar de epidemiologia. É aí que surge o enfermeiro, auditor de contas médicas. Então, assim, a auditoria da enfermagem, ela leva muito a enfermagem para o ramo administrativo. E quem tem perfil, né? É uma área excelente. Claro que a base da enfermagem ainda é a enfermagem assistencial. Ok? Posso continuar? Sim. Pronto. Aí, como eu falei, as auditorias na saúde estão extremamente ligadas. Auditoria conceito, auditoria na saúde, auditoria de enfermagem. E o que é que o paciente vai fazer no hospital do século XXI? Normalmente, ele vai para ser submetido a procedimento cirúrgico. Ele vai para fazer algum tipo de procedimento. Seja procedimentos estéticos, seja procedimentos eletivos, seja procedimento de urgência, de emergência, né? A gente vê aqui uma equipe de cirurgiões olhando a cirurgia no paciente. Seja por alguma complicação da sua saúde, a gente vê aqui um paciente em um leito de terapia intensiva. Um paciente que precisa de um suporte, que precise de um acompanhamento por 24 horas. Então, ele vai para o hospital justamente se você tiver alguma crise, se tiver alguma situação de urgência e emergência. Ele vai para o hospital. Aqui temos uma criança sendo atendida na emergência. Quando um ente querido seu, ou até você mesmo adoece, né? Porque uma coisa que a gente tem certeza, na vida, a gente vai ser paciente. Uma hora da nossa vida, a gente vai ser paciente. Hoje a gente é profissional de saúde, hoje a maioria de vocês são estudantes. Mas amanhã vocês podem ser um paciente. Então, essa é a certeza que nós teremos, que todo mundo, em uma fase da vida, nesse século XXI, vai precisar de um serviço hospitalar. Seja ele qual for. seja para fazer cuidado do seu ente querido, as mulheres, né? Quando gera, vai ter seu parto, vai fazer a sua cesárea, né? Então, a qualquer momento, eu vou sentir que pode ser paciente. Ou para fazer tratamentos mais complexos, né? Aqui, a gente vê aqui, uma mulher nessa foto, né? Paciente oncológica, que precisa fazer um tratamento para um tipo de doença, para um tipo de câncer, para uma neoplasia. Então, o hospital século XXI, ele tem esses perfis de atendimento. Tem o perfil cirúrgico, né? Que é o nosso perfil número um. Temos aqui o perfil emergencial, né? Que são as UPAs, emergência, né? Os APHs, né? Então, o segundo perfil é o perfil de emergência. O terceiro perfil é o perfil clínico, né? O paciente, por algum motivo, a evolução da sua doença, da sua patologia, precisa, de fato, de internação hospitalar. E o nosso quarto perfil de paciente são os pacientes, vamos dizer, que vão fazer algum tipo de tratamento específico. A gente chama de nossos pacientes ambulatoriais, né? Um paciente que está fazendo tratamento de quimioterapia, normalmente, ele vai fazer seu atendimento ambulatorial. Vai fazer o tratamento e volta para a sua residência. Então, claro que tem outros perfis dentro desse perfil. De uma maneira mais simples, são esses quatro tipos de perfil que o hospital do século XXI atende. E por que é que eu preciso saber disso, Cássio? Porque eu preciso gerenciar tudo isso dentro do meu hospital. Deixa eu ver um pouquinho de água aqui. É aí que surge o enfermeiro-auditor. É aí que surge o enfermeiro, a enfermeira, a analista de contas médicas. É aí que surge a nossa atuação que a gente vai debater nessa noite. Então, a gestoria de contas médicas é um aparato administrativo. Você está lá, como eu falei, é uma função administrativa. Eu vou estar sentado em um computador auditando as contas dos pacientes. Eu vou ter acesso ao prontuário do paciente. Eu vou ter acesso a todas as evoluções de todos os profissionais do paciente. Eu vou ter acesso a tudo que o paciente fez durante a sua assistência. Tem gente que quer ir para a área da auditoria, mas tem perfil assistencial. Isso é muito interessante você que ainda é estudante, que está em dúvida em qual área atuar, traçar qual é o seu perfil na enfermagem. Se você gosta de assistência, se você gosta de beira-leito, se você gosta de estar ali tete a tete com o paciente, então, talvez, a auditoria de contas, que é um serviço administrativo, às vezes burocrático, não é o seu perfil. Mas, você pode ver, você pode trabalhar nos dois. Eu conheço enfermeiros que são enfermeiros-auditor, mas talvez são enfermeiros assistenciais. O nosso objetivo é verificar se todos os processos estão feitos de acordo com o padrão de qualidade. Como eu falei, o hospital do século XXI é um hospital que tende a se inclinar pela área de qualidade. Então, o enfermeiro-auditor de contas, a gente não só cobra financeiramente que o paciente gastou, não. A gente vai ver se todos os cuidados estão sendo prestados de uma maneira correta. A gente faz auditoria também da assistência de enfermagem. A gente faz auditoria, a gente vê tudo o que a enfermagem faz com o paciente. Então, a gente é responsável pela checagem dos documentos. A gente vai ver se todos os documentos estão ok no prontuário do paciente. Hoje, o hospital que eu trabalho é um hospital que tem um prontuário eletrônico. O paciente não precisa ficar manipulando o prontuário físico do paciente. Mas, infelizmente, alguns hospitais ainda têm os prontuários físicos. Então, a gente checa todos os documentos para ver se estão ok. As notas fiscais, os prontuários. A gente também audita as liberações de cirurgias e pedidos de exame, entre outros. O que faz o auditor seja um dos profissionais mais importantes em instituição de saúde. Então, o enfermeiro ou o auditor hoje é uma peça importantíssima dentro do hospital. E é muito difícil achar a mão de obra qualificada. Porque poucas pessoas têm interesse que façam trabalhar na área de iniciativa. Mas vocês vão ver aqui nessa noite, nessa aula que eu vou dar. A gente vai aqui aprender a prática. Como é que você audita uma conta. E tem totalmente... Liga-se total a área assistencial. Então, aparece que você está ali com o paciente. Aqui a gente tem aqui o que a gente usa. Aqui é uma conta que está lá, um exemplo. A gente vai cobrar tudo. Tudo o que o paciente usar. Tudo o que você imaginar. O paciente possa usar de medicamento e material. A gente, enfermeiro ou auditor. A gente vai gerar uma conta. E a gente vai cobrar nessa conta. Então, Cássio. Quais são as formas de intervenção na auditoria de contas? Como é que funciona dentro de um setor de análise de contas? Bom, dentro de um setor de auditoria de enfermagem, a gente tem dois tipos de auditoria. A primeira a gente chama de auditoria interna. E auditoria externa. Cássio, o que é auditorias de contas médicas internas? É a equipe de auditores do hospital. Por exemplo, eu trabalho no Hospital Albert Einstein. Um exemplo. No Hospital Albert Einstein, eles têm a equipe de auditoria interna. Eles têm os enfermeiros que são contratados do hospital para fazer a auditoria em todas as contas do hospital. Todos os pacientes que internaram. Seja por qual motivo for. Quando ele recebe alta. ou quando ele quebra a parcial desse paciente, ele vai ter que passar pela auditoria interna. Cássio, né? Vou falar assim, né? Para vocês entenderem. O que é uma quebra de parcial? Um exemplo. Eu sou usuário do convênio Unimed Seguros. Assim, eu estou internado, por exemplo, na UTI. Unidade de terapia. Vamos usar a pandemia, né? Estou internado em uma UTI por coronavírus. E vamos dizer que eu internei hoje. Mas eu não melhorei. Tive progressão da doença. Fiquei entubado. Fiquei sedado na terapia intensiva. Isso vai gerar dias de internação hospitalar. Vamos dizer que eu fiquei um mês internado. Então, os convênios, planos de saúde, eles quebram a conta do paciente a cada cinco dias. Ou cinco, ou sete dias. Isso a gente chama de contas parciais. Ok? Então, são as contas parciais. São aquelas contas que o paciente fica um longo período internado, mas o convênio tem que quebrar essas parciais justamente para gerar uma cobrança para ter um repasse para o hospital. Imagine se eu estou internado um mês na UTI e eu fecho uma conta de um mês. O convênio vai receber, assim, uma notícia de um valor altíssimo que vai pagar o hospital. Então, assim, para ser mais fácil de analisar, para ser mais fácil de cobrar, para ser mais fácil de faturar, de gerar o repasse para o hospital, os convênios estabelecem regras de parciais. Então, o interno hoje, daqui a cinco dias, vai fechar uma parcial de contas mínimas. Se eu sigo internado, depois desses cinco dias, vai gerar mais uma conta de cinco dias. Então, a gente tem paciente, vamos dizer que já gerou 20 contas, né? Paciente com um longo internamento. Pacientes residentes, né? A gente teve o caso de um paciente que o paciente, felizmente, ele foi abandonado pela sua família, não tinha nenhum conhecido. Então, assim, o paciente ficou morando no hospital. Então, assim, o paciente ficou cinco anos morando no hospital. E tudo custeado pelo convênio. Imagine quantas parciais de cinco e cinco dias não gerou para esse paciente. Então, assim, dentro da instituição de saúde, nós temos a auditoria interna, que são os profissionais contratados do hospital para fazer a auditoria e a cobrança de contas. Tudo ok? Bom, aí temos a auditoria interna, que são os profissionais contratados do hospital, como eu já falei, e temos a auditoria externa. Lembra que eu falei que a auditoria, né? Precisa de um profissional que não esteja diretamente envolvido no procedimento, na situação, na execução, para atraver um olhar diferenciado? Imagine se eu sou auditor interno. O que é que é o auditor interno? Ele vai puxar sempre para o lado do hospital. Então, eu vou querer cobrar tudo que o paciente usou dentro do hospital, porque eu quero que o meu hospital esteja um repasse financeiro. Mas as operadoras de saúde, eles têm a sua auditoria externa. Como eu falei, um exemplo, eu sou da Unimed Seguros. Eu sou paciente, estou na UTI, fechou minha parcial de cinco dias. Quando a minha parcial fechar em cinco dias, vai-se gerar uma conta hospitalar, vai-se gerar uma conta médica. Desses cinco dias, o hospital auditoria interna, aqui, no caso, eu sou enfermeiro, auditoria interna. A auditoria interna do hospital, ele vai pegar essa conta e vai auditar para ver se... Porque, assim, nos sistemas hoje informatizados, tudo que o paciente usa já cai diretamente em conta, né? A gente tem hoje os BIPs da farmácia, um exemplo. Vou liberar um Dormonide para o paciente. Eu vou lá, BIP, e já vai cair diretamente na minha conta. Então, assim, a gente vai pegar a conta hospitalar, que gerou, a gente vai ver tudo que está na conta e a gente vai analisar o prontuário do paciente para ver se está tudo cobrado corretamente. Então, isso é a função da auditoria interna. A gente vai puxar para o hospital. Depois que o enfermeiro auditor interno faz essa auditoria, vai vir lá o enfermeiro da Unimed Seguros, né? Eu não falei que eu tinha um Unimed Seguros. Então, o enfermeiro da Unimed Seguros vai pegar essa conta, né? E vai auditar para ver se tudo que eu cobrei está tudo certo. Ele vai auditar para ver se eu cobrei os materiais na quantidade correta. Ele vai trazer uma visão da auditoria externa. Ele vai trazer uma... Porque ele não está ligado diretamente na execução. Então, o auditor interno vai puxar mais para o hospital e a auditoria externa vai puxar mais para o convênio, né? Então, a gente tem esses dois deleitos. E a enfermagem está inserida em quê? Temos os enfermeiros internos dos hospitais e também temos os enfermeiros externos dos convênios. Então, a Sul América, a Unimed Seguros, a CACI, a Petrobras Saúde, a Caixa Saúde. Tem inúmeros convênios. Eles têm equipe de enfermagem auditora. Então, assim, se no meu hospital... Lembra que eu falei do hospital do século XXI? Se no meu hospital eu aceito a Unimed Seguros, eu vou ter dentro desse hospital uma equipe da Unimed Seguros para auditar todas as contas da Unimed Seguros. Aí, nesse hospital, atende Sul América. Então, dentro desse hospital vai ter uma equipe de auditores externos da Sul América que vai conferir se tudo que eu cobrei para os usuários deles estão corretos ou não. Afinal de contas, quem vai pagar essa conta são eles. Quem vai gerar esse repasse para o hospital é os convênios. Até aí, tudo ok? Entenderam a questão da auditoria interna e da auditoria externa? E quem é que compõe essa equipe? Dentro da auditoria interna, quem são os profissionais que trabalham? Quem é a equipe multi que trabalha? Quem sabe? Na área de saúde, nenhum profissional trabalha sozinho, né? Lá na assistência, nós temos o médico assistencial, nós temos o enfermeiro assistencial, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, o psicólogo, nós temos os... inúmeros profissionais. Então, assim, na auditoria de contas, é a mesma questão. Sempre vai ter uma equipe multiprofissional. E hoje, na análise, na auditoria, quem são os profissionais que vão trabalhar diretamente como se o enfermeiro... Nós temos aqui, primeiro, a gerência e a coordenação. Nós teremos um gestor, um enfermeiro, coordenador da auditoria, de contas médicas. Temos a gerência, o gestor, o enfermeiro gerente de contas, ou enfermeiro gerente do faturamento. Dentro dessa gerência, nós teremos os enfermeiros auditores internos. Isso aqui eu estou falando de auditoria interna, a equipe do hospital. Lembra que eu falei do Albert Einstein? Então, o Einstein, ele tem uma condenação à gerência de auditoria de contas. Eles têm sua equipe de enfermeiros auditores. Eles têm também sua equipe de médicos auditores. Daqui a pouco, a gente vai... Eu vou chegar nessa questão. Por que tem enfermeiros e por que precisa de médicos na auditoria? Nós temos também aqui os estagiários de enfermagem. que são os estudantes que entram durante ainda a área acadêmica para, de fato, ter conhecimento da área. Nós temos os administrativos, que são os auxiliares administrativos, os auxiliares financeiros, os assistentes. São eles que dão suporte aos auditores. Alguns hospitais têm os técnicos de enfermagem na auditoria, que são os técnicos assistentes. a auditoria de contas é uma atividade privativa do enfermeiro dentro do contexto da enfermagem. O técnico de enfermagem não é autorizado de fazer a auditoria de contas médicas, mas em alguns hospitais o técnico de enfermagem dá algum tipo de suporte em todo o processo, que depois eu vou mostrar a vocês qual são. Então, o que acontece? Então, imprime eu sou o paciente. Voltando lá para eu ser o paciente. A minha conta fechou em cinco dias e cinco parciais. Então, essa conta vai ser impressa. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o fluxo da conta. Então, essa conta vai ser impressa e vai chegar para o enfermeiro, para a enfermeira Aline, da Lazap, da Liga. Vai chegar para a Aline e a conta. Então, a Aline vai fazer a auditoria da enfermagem. O que é que a enfermagem audita dentro de uma conta médica? a enfermagem vai auditar as diárias dos pacientes. Quantos dias o paciente foi internado. A enfermagem vai auditar todos os medicamentos que o paciente usou. A enfermagem vai auditar todos os materiais, todos, que usou pela equipe multi. É a enfermeira auditor que vai fazer essa auditoria. Que vai fazer conferência, que vai fazer lançamento na conta, que vai fazer cobrança. Tudo isso, vamos dizer que na auditoria de contas, 80% da auditoria é feita pela enfermagem e pelo enfermeiro. Por isso que eu digo que é um campo de atuação assim e de fato você é protagonista. E o que é que o médico auditor audita, Cássio? O médico auditor ele vai se focar nos procedimentos cirúrgicos, nos códigos cirúrgicos. Ele vai focar se o repasse para a equipe médica financeiramente está ok. Se o código que tem lá na conta de um exemplo, o paciente fez uma revascularização, cardíaca. Ele vai conferir o que? Se os honorários da equipe do cirurgião, do anestesista, da equipe médica está sendo cobrado certinho. Ele vai focar aqui nos honorários dos intensivistas, ele vai focar mais na área médica, na área técnica médica, entendeu? Então, médico auditor é super importante, aqui a gente trabalha diretamente ligado, porque a conta passa pelo enfermeiro e passa pelo médico auditor. Normalmente, é um trabalho de união, nós temos que ser cúmplices a todo tempo, porque o hospital quer que a conta gere, que a conta audite pela auditoria interna vá para o auditor externo, o auditor externo faz a auditoria e depois que o auditor externo libera a conta, essa conta é faturada. Depois que essa conta é faturada, que o hospital recebe financeiramente. Um exemplo, minha internação de cinco dias gerou uma conta hospitalar de 80 mil reais. Paciente na UTI, paciente em ventilação mecânica, é mais ou menos esse valor mesmo. Cinco dias, 80 mil reais. Chegou para o enfermeiro auditor, o enfermeiro auditou a conta, passou para a auditoria externa, o enfermeiro externo vai fazer a sua auditoria, o médico externo vai fazer a sua auditoria, a gente vai consensar a equipe médica do hospital e a equipe médica do plano de saúde, a equipe de enfermagem do hospital e a equipe de enfermagem do convênio do plano de saúde, a gente vai debater de fato o que o convênio vai pagar. Porque nem tudo que a gente cobra na conta, o convênio ele paga. E eu vou mostrar a vocês daqui a pouco por quê. então temos, esse é o fluxo da conta, ok? Então na auditoria interna nós temos a coordenação, os enfermeiros, médicos, os técnicos de enfermagem que dão suporte, os estagiários de enfermagem e os administrativos. E na auditoria de contas externas, lembra que eu falei que o Albert Einstein, que ele atende o Unimed Seguros, dentro do Albert Einstein vai ter enfermeiros e médicos contratados do Unimed Seguros. Lembra que eu falei o auditor com a visão externa, né? Então ele vai ter uma equipe. E quem é essa equipe? É formada pelo médico auditor do convênio, vamos dizer, do Unimed Seguros. Teremos o enfermeiro auditor do convênio, que é o enfermeiro auditor da Unimed Seguros. E temos os administrativos dos convênios. Está tudo ok aí, gente? Tudo certo? Está conseguindo me ouvir? Sim. Tá, então vamos... Pronto, então vamos continuar. Temos aqui, dentro do hospital, nós teremos a equipe do convênio, que é a enfermeira auditor externa, que eu já falei, o médico, os auditores externos e os administrativos, eles que fazem o RAT. O que é RAT? É a conta para faturar, chama de capé antes, né? Eles que fazem os RAT, eles que fazem os capé antes, ele que vai fazer, vamos dizer, a nota fiscal do atendimento. Auditou toda a conta, passou pelo enfermeiro interno, foi para a auditoria externa, o médico do convênio viu, o enfermeiro do convênio viu, concordou com tudo que estava cobrado na conta, pronto, isso vai se gerar uma fatura, isso vai se gerar um RAT, que a gente chama um capé antes, que é nada mais, nada menos que um documento, que o convênio diz quanto é que vai pagar para o hospital. Um exemplo, a minha conta deu R$ 80 mil, o convênio auditou e o convênio chegou no consílio que só vai pagar R$ 70 mil. Daqui a pouco eu vou mostrar por quê. Vai pagar R$ 70 mil, então vai gerar um RAT, um capé antes, dessa parcial de R$ 70 mil e o hospital vai faturar esse valor, o hospital vai ter esse retorno do convênio de saúde. Ok? Aqui um exemplo, Sul América, Porto Seguro, Amil, Aliança, Bradesco, todos esses convênios têm a sua auditoria, o seu enfermeiro auditor tem o seu... Por que eu estou dizendo? Que é uma área que cresce a auditoria de contas, porque são muitos usuários. Imagine, você quer estar, vamos dizer, que no mês 500 usuários que passam por um determinado hospital, você vai precisar de patrimônio de obra, você vai precisar de pedido. Então, assim, já daqui a pouco a gente vai auditar uma conta aqui ao vivo com vocês, para vocês entenderem melhor na prática. Mas isso eu preciso contextualizar quais são os tipos de auditoria de contas médicas. Lembra que eu falei que tem a auditoria externa do convênio instalado no hospital? Essa auditoria externa do convênio instalado no hospital, que é composta por enfermeiros externos e médicos externos, eles têm três maneiras de auditar a conta de um paciente. A gente chama de classificação. Isso aqui, gente, também cai em concurso, tá? Quais são as classificações na auditoria de contas médicas? Temos três classificações. A primeira tipo, a gente chama de auditoria prospectiva, né? O hospital Abastiaz, tem um exemplo que eu já falei com vocês. Tem lá, atende o Unimed Seguros, tem a equipe do Unimed Seguros instalado no hospital. Eles podem fazer três tipos de auditoria. a primeira auditoria é a auditoria prospectiva, que é nada mais, nada menos, é que é uma avaliação dos procedimentos antes da sua realização. Um exemplo, cirurgias eletivas, autorizações, de OPME, quimioterapia. Um exemplo, né? Eu sou o primeiro auditor do Unimed Seguros no hospital Abastiaz, né? Pronto. Tem um paciente que ele fez os exames e ele vai fazer uma cirurgia eletiva, né? Uma cirurgia programada, não é uma cirurgia de emergência. Ele vai fazer uma cirurgia eletiva. Vamos dizer que uma mulher vai fazer uma retirada do útero, né? Então, a cirurgia eletiva, uma cirurgia programada, uma cirurgia que vai pedir autorização para o Unimed Seguros. Então, o enfermeiro, né? O enfermeiro, a equipe de auditoria médica externa vai fazer uma auditoria prospectiva. Vai auditar antes do paciente realizar o procedimento. O que é que ele vai ver? O que é que ele vai auditar, Cássio? ele vai ver o que é que vai precisar para aquela cirurgia. O que é que precisa? Vai precisar de um cirurgião, de um anestesista, de um auxiliar. Vai precisar de quais profissionais para a realização dessa cirurgia. Então, a gente vai fazer uma auditoria prospectiva. A gente vai fazer um levantamento de quanto custo financeiro vai gerar essa cirurgia para o convênio, né? Então, nada mais, nada menos que uma auditoria prévia. É uma auditoria antes de realizar o procedimento, né? cirurgia de grande porte, cirurgias ortopédicas que precisa de OPME. O que é OPME? Órtese, prótese, médicos especializados. Um exemplo, temos um paciente que vai fazer cirurgia ortopédica que coloca parafuso, que coloca placa de titânio. Tudo isso é o OPME. Então, antes da cirurgia acontecer, uma cirurgia letiva, o convênio vai lá fazer a cotação para ver quanto é que ele vai gastar nessa cirurgia. aí o convênio vai determinar ou não, se ele vai querer autorizar ou se ele não vai autorizar a cirurgia que aconteça um exemplo nesse mês. Um exemplo, eu sou auditor da Unimed Seguros no ASTEM, né? Nesse mês, temos 10 cirurgias programadas de ortopedia e eu vi que essas 10 cirurgias vão gerar um custo para o convênio ter que repassar para o hospital de 300 mil reais. eu, no convênio, não vou autorizar essas cirurgias que aconteçam de uma vez só, porque o convênio e o plano de saúde vai ter que ter um repasse. Vamos dizer que eu só quero que eu autorize cinco cirurgias. Então, nesse mês só vai se autorizar cinco cirurgias que usam essas platas, esses parafusos, porque tem um custo muito grande para os operadores. É por isso que quando eu e você temos um plano de saúde, a gente vai lá fazer a cirurgia letiva, programar, e o convênio nega. Quem é que nega isso, Cássio? Quem nega são os enfermeiros auditores e os médicos auditores, porque o convênio precisa se programar, precisa se programar para um repasse financeiro. E se tiver muita cirurgia nesse mês, o convênio vai ter que ter um repasse muito maior para o hospital. Então, às vezes, eles têm cota, às vezes, eles têm meta. Só vamos autorizar, um exemplo, no mês, para o AISP, tem 50 cirurgias ortopédicas. Então, quando chegar na cota, a auditoria prospectiva vai barrar e vai programar para o outro mês. Então, é um tipo de auditoria que os auditores externos fazem, auditoria prospectiva, que é antes de um procedimento ou se for ter custos elevados aos hospitórios. Outro tipo de auditoria que os enfermeiros externos e a auditoria externa fazem é auditoria concorrente. Isso aqui é tema de concurso. Auditoria concorrente. O que é auditoria concorrente? É a avaliação da assistência durante o internamento. Lembra que a prospectiva é antes do paciente externar, antes do paciente fazer o procedimento. Então, a auditoria concorrente vai ser a auditoria durante o período do internamento. Um exemplo. Eu estou internado no Alves de Einstein, na UTI, como eu já falei, de coronavírus. O meu convênio é a Unimed Seguros. Então, a equipe de Unimed Seguros que está instalado no hospital, ele pode fazer auditoria concorrente. Ele pode me visitar no leito. Um exemplo. Ele vai lá ver, vai lá ver se está tudo certo, como é que está assistência. Ele vai lá ver se eu abri alguma lesão na UTI. Vamos ver se o paciente evoluiu com alguma lesão com pressão, que é indicativo muitas vezes de má assistência. Então, é uma maneira do convênio se organizar e ver de fato se o hospital está tratando os seus usuários de uma maneira, vamos dizer, de qualidade. Então, auditoria concorrente nada mais, nada menos é do que auditar o paciente, a conta do paciente, visitar o paciente, ver como o paciente está evoluindo durante o seu internamento. Uma auditoria que a gente chama auditoria in loco, né? Um exemplo. Aí eu estou lá internado, lei da UTI de coronavírus. Aí vai o enfermeiro da UDIMED e vai o médico da UDIMED. Lá eles vão ver quais são as condutas que estão sendo tomadas. Eles vão ter contato com o médico, assistente, com o enfermeiro da assistência. Então, assim, vocês que vão estar lá na assistência em um hospital privado, Vocês não se assustem. Se você estiver lá durante a assistência, aparecer o enfermeiro do convênio para ver como é que está a sua assistência, para auditar a sua assistência. O que é que é auditoria concorrente que ela audita? Os curativos de cobertura. São os enfermeiros e os estomoterapeutas. Estou com um paciente que precisa fazer um curativo especial, curativo a vácuo, né? Vamos dizer assim. Que é um curativo caro, que precisa daquelas esponjas, né? Que são caros, reservatórios. Vamos dizer que uma aplicação dessa cobertura para um paciente seja de 4 mil reais. Então, assim, a auditoria concorrente ela vai avaliar se de fato o paciente precisa desse curativo. Será que não temos uma opção mais barata para o convênio? Será que não temos outra cobertura que vai ser efetiva para essa ferida? Então, a auditoria concorrente vai de fato, né? negociar diretamente com a equipe assistencial. Vamos ver se a qualidade, vamos ver se o paciente teve lesão, vamos ver se o paciente teve alguma flebite, vamos ver se o paciente teve queda no ambiente hospitalar, vamos ver se o paciente teve uma infecção relacionada à assistência à saúde. Então, eles vão avaliar o paciente durante todo o seu internamento. Ele vai identificar se o paciente teve algum erro, algum evento adverso, né? Que é evento adverso, Cássio? é todo o incidente que não deveria acontecer com o paciente durante o seu período de internamento e acontece, né? Tudo que for incidente, né? Temos os incidentes e o que não deveria acontecer acontece, né? A gente chama na área da qualidade que são os danos desnecessários associados ao cuidado da saúde. temos o dano necessário e temos o dano desnecessário. Cássio, o que é dano necessário na saúde? Um exemplo bem prático e simples. Uma mulher, ela está gestante, né? Ela programou para ter o seu parto normal, mas no momento do parto, por inúmeros motivos, ela não conseguiu, né? Ter o parto de uma maneira normal, o parto vaginal. Então, ela vai precisar fazer uma cesárea. Então, ela vai para o centro cirúrgico, vai ter que fazer um corte para fazer a cirurgia cesariana. Então, assim, aquele corte foi um dano necessário. O paciente teve que ter aquele corte para conseguir trazer ao mundo a criança que está no seu ventre. Então, o corte da cesariana é um dano necessário, né? Corte de cirurgia, né? Teve que acontecer, tipo, não tinha como evitar. Então, a gente chama isso de dano necessário. E o que a gente chama de dano desnecessário? É todo aquele dano que acontece com o paciente internado que não deveria ter acontecido. Um exemplo. Seu João. Seu João foi internado para fazer a amputação do pé direito, ele tem complicações com o pé diabético, né? Ele tem aquelas feridas vasculares, né? vai amputar o pé direito. Mas chega lá durante o procedimento cirúrgico, é raciolado e amputa o pé esquerdo do seu João. Então, o que é isso, Cássio? Isso é um dano desnecessário. Não deveria ter ocorrido. Então, esse dano desnecessário a gente classifica como dois tipos. Os incidentes sem danos e os eventos adversos, que são incidentes com dano que causou algum tipo de dano no paciente. Uma cirurgia no pé errado é um incidente ou é um evento adverso? É o quê? Um evento adverso. Por quê? Gerou dano irreversível no paciente. Por quê? Porque amputou o pé errado, mas o paciente vai ter que voltar para o centro cirúrgico para amputar o pé certo. Então, o paciente vai ficar com? Ele vai ficar sem duas pernas. Então, assim, é um dano irreversível. O paciente vai levar isso aí para o resto da vida. Isso acontece, Cássio? Acontece só no Brasil? Acontece a nível mundial. Esses erros, esses danos acontecem diariamente nos hospitais. Então, a auditoria concorrente vai, de fato, avaliar se está acontecendo eventos adversos ou não. Ele vai ver se o curativo que está dando para o paciente ser o mais indicado, se o paciente está usando medicamento, ele poderia estar usando outro medicamento. para ver se o que o médico está prescrevendo é de acordo com o convênio. Terceiro, segundo tipo de auditoria, que é a auditoria concorrente. E o terceiro e último tipo de auditoria, a gente chama de auditoria retrospectiva, que é, de fato, a auditoria de contas. Que é aquela que acontece, a avaliação do internamento, após a alta do paciente ou após a quebra da facial. Lembra que eu falei? Fechou minha conta de cinco dias, vai gerar uma conta hospitalar. O paciente está internado, mas está gerando conta da sua parcial. A gente chama isso de auditoria retrospectiva. Já aconteceu com o paciente e a gente vai auditar depois que aconteceu. O paciente veio, internou, fez a cirurgia. O paciente recebe alta. Essa conta cirúrgica vai chegar para a gente. A gente vai fazer uma auditoria retrospectiva. Às vezes, o paciente já está recebendo alta, já está até em casa, mas a gente ainda está auditando a conta desse paciente. Qual é a auditoria mais comum dessas três? A mais comum é essa aqui, a retrospectiva. Que é a auditoria do internamento do paciente. Que a gente vai cobrar tudo para o nosso paciente. O que a gente faz nessa auditoria? A gente cobra os custos de salários, os materiais, os medicamentos, os honorários médicos, as diárias, as dietas, os CADTs, que é o serviço de auxílio ao diagnóstico, exames, tomografia, ressonância, os procedimentos, os OPMS, os dispositivos médicos intravascular, os acessos, os catetos de PAM. Nós temos inúmeros cateterismos cardíacos, as angioplastias. Então, são esses três tipos de auditoria que a auditoria externa faz dentro da instituição de saúde. A auditoria interna também pode fazer? Pode, né? Essa prospectiva, não. A auditoria interna vai fazer essa retrospectiva. E alguns hospitais da auditoria interna também fazem a auditoria concorrente. Vai no leito, vê como é que está o paciente, faz uma taxa muito pouco. O foco da auditoria de contas internas dos hospitais é a auditoria retrospectiva. Por que eu estou falando dos dois? Porque eu posso ser enfermeiro externo ou posso ser enfermeiro interno, né? Posso continuar? Está tudo ok? Sim, pode continuar. Pronto. Caso, e quais são os documentos que eu preciso ter para me auditar uma conta do paciente? O que é que eu preciso de documento para a minha chefe, gerar essa conta, para gerar o internamento? O que é que o paciente precisa do convênio, do plano de saúde? Temos a guia, guia de solicitação de internação. Toda vez que você tem um convênio, vai no hospital particular, seja por qual motivo for, você vai ter um guia de solicitação de internação, que vai ter seus dados. Seu nome, CPF, dados de carteirinha, vê se você está em dias com o plano de saúde, vê se você pode internar. Então, aqui nós chamamos isso de guia. Aí nós chamamos na auditoria as guias do paciente. Vê qual é a acomodação do paciente. Se eu tenho um convênio, eu vou pagar por dois tipos de acomodação. Ou eu vou pagar por uma vaga na enfermaria, ou eu vou pagar uma vaga em apartamento. Claro que para o plano de saúde é diferente de valor. Se eu faço um convênio, um imédio seguro, por exemplo, que é 500 reais na enfermaria, no apartamento vai ser mil, por exemplo. Então, esse guia, justamente, a gente vai ver qual é a acomodação do paciente, o que o paciente tem direito. Ele tem direito de ficar na enfermaria, ou tem direito de ficar no apartamento. Quem que vai me dizer isso? A guia de solicitação e internação. Tudo isso vai estar no sistema, tudo isso vai estar no prontuário do paciente. Isso aqui é tranquilo. Temos aqui a guia de resumo da internação. Nessa guia de resumo, a gente vai dizer tudo o que o paciente fez. É um resumo da sua internação. O nome já se diz. O paciente fez um procedimento cirúrgico, o paciente fez hemodiálise, o paciente usou uma dieta interal, o paciente usou a nutrição parinteral. O que foi que o paciente fez? A chama disso de guia de resumo da internação. Isso nos ajuda muito, muito na auditoria de contas. E daqui a pouco eu vou mostrar a vocês por que a gente vai auditar uma conta aí. Temos o guia do honorário individual, que são os guias dos honorários médicos. Eu sou cirurgião cardíaco. Vou fazer lá na hemodinâmica, vou fazer uma geoplastia constante no paciente. Aí vai ter a guia do honorário, como é que eu quero que o convênio de ele se repasse para mim, que sou cirurgião. Então aqui vai ter a data da cirurgia, o código do procedimento, a descrição, o que foi o médico, qual é o valor que o médico está cobrando, qual é o valor que o convênio vai pagar para o médico ou para o hospital. Então temos a guia do honorário, a guia de valor. Tudo isso aqui são documentos dos convênios, mas a gente, da auditoria de contas, a gente precisa conhecer, porque são ferramentas do nosso dia a dia de trabalho. Temos aqui os anexos e solicitações de órteses, próteses e materiais especiais da OPME. Vou fazer uma cirurgia ortopédica. Vou precisar de parafuso, de faca, tudo isso que se utiliza em cirurgia ortopédica. São OPMEs, que são órteses e próteses médicos específicos. São materiais, né, que vão ser implantados no paciente. São materiais caros. Então o convênio, ele precisa autorizar ou não o uso desse material. Gente, tem OPME, que só o OPME é 30 mil reais para o convênio. Então precisa ter as solicitações e ver de fato se o convênio autorizou. O hospital só vai usar se o convênio autorizar. Afinal de contas, é o convênio que vai pagar. Um exemplo prático, você tem seu filho, seu filho só vai comprar o que você autorizar. Por quê? Porque é você que paga. Imagina se você deixa seu cartão de crédito na mão do seu filho adolescente, por exemplo. Ele vai no shopping, ele vai estourar. Então ele só vai ser, você vai autorizar, você só pode gastar 50 reais. Por quê? Porque é você que paga. Então é mais ou menos assim que funciona a questão dos OPMEs. O prontuário do paciente, nosso queridinho, as evoluções, as anotações, os registros. Cássio, na auditoria de contas, qual é a registro que a gente mais analisa? Os registros de enfermagem. Por quê? Porque é o enfermeiro que está mais próximo do paciente, a equipe de enfermagem. O técnico, o enfermeiro, a gente que manipula mais o paciente, a gente que vai fazer mais procedimentos no paciente. Tem unidade que o médico passa de manhã, o médico diarista, e o paciente ficou o dia inteiro com o enfermeiro. O técnico foi todos os procedimentos. E na auditoria de contas, a gente analisa muito registro. Muito registro de enfermagem. Muito registro. E aqui temos um exemplo. Aqui eu peguei na internet. Evolução. Vamos ler? Analise aí vocês que estão assistindo. O que é que tem nessa evolução de enfermagem. Paciente, no sexto dia de intervenção hospitalar, por DPOC. Consultura em membro inferior direito devido à cirurgia femoral. Evolui nas 24 horas anteriores. Eupneicon. A febre ao toque. A de cada começo. Tudo semestável. Pererê, pererê. Então, assim, na auditoria de contas, a gente vai avaliar muito registro, muita evolução. O que o enfermeiro, o que o técnico, o médico, o que o fisioterapeuta fez com o paciente. Então, tem uma regra muito clara. Me registro. Eu vou revisar com vocês o que é. O que não foi registrado é considerado que não foi feito. Então, vocês que querem trabalhar na assistência, vocês precisam ter um registro bom. Por que, Cássio? Porque esse registro depois vai ser avaliado pelos enfermeiros auditores. Vai ser avaliado pelos enfermeiros do convênio. E se você registra algo aqui, algo que pode comprometer o hospital, algo que pode comprometer você como profissional, isso aqui pode ser auditado por outras pessoas. E você pode responder até com ações no Corém, até responder criminalmente por alguma tipo de evolução. Por quê? Porque o paciente e a sua família têm direito ao acesso do prontuário. Então, se eu faço um internamento e eu recebo alta, se eu quiser ter acesso a todas as evoluções de todos os profissionais, eu tenho acesso, porque é direito meu de ter o meu prontuário impresso. Então, eu vou no hospital e falo, olha, quem está lá de tal dia, tal dia, e eu quero ter acesso a esse prontuário. Normalmente, o hospital de print, tira xerox, isso fica com o paciente. Então, o paciente usa isso até para causas judiciais, para incriminar, até um profissional mesmo. Até por condutas, códigos de ética, negligência, imprudência. Então, a gente que faz registro, vocês que vão estar na assistência, tem que ter uma atenção muito grande. Olha, a gente vê, às vezes, que o profissional registra e, às vezes, não tem muita noção do que está registrando. Porque isso aqui é uma prova para o convênio, para o paciente e uma prova também para o hospital. Então, o que não foi registrado é considerado que não foi feito. Aqui, isso é uma evoluçãozinha de enfermagem. Ela está falando nas 24 horas, como é que o paciente está. Temos também os registros, que são tudo que você faz com o paciente, e você tem que registrar. Realizei um banho no paciente, tem que registrar. Tal hora, tal dia, realizado tal tipo de banho no paciente. Banho no leite, banho de expressão. O paciente precisou de uma função venosa, de um acesso venoso periférico. Realizado função de acesso venoso periférico, em membro inferior direito. Aí você vai... Então, assim, tudo dentro do prontuário tem que estar registrado. Por quê? Porque o enfermeiro interno vai ver, o enfermeiro do convênio também vai ver. Temos aqui também os documentos médicos. Aqui é um exemplo de um boletim, um boletim anestésico. A gente sabe que tem os pacientes cirúrgicos. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre as contas do paciente cirúrgico, do paciente de UTI, do paciente clínico. Quais são as diferenças? Essa questão é mesmo para mostrar para vocês. Temos os boletim anestésicos, temos as descrições cirúrgicas, nós temos as evoluções do médico pantonista, do médico diarista, do interconsultor, que é aquele médico que não está ali com o paciente no dia a dia, mas ele precisa fazer uma avaliação especial. Então, tudo isso compõe o prontuário. Vocês aí que já estão na área, vocês que já fez estágio, vocês estão cansados de conhecer o prontuário do paciente. Então, na auditoria de contas, a gente trabalha diretamente com esses prontuários. Ok? Vamos lá? Temos aqui, ó, a checagem de medicamentos, né? Uma planilha de checagem bem simples. De profoxacina, 400mg, endovenoso, de 12, 12 horas. Aqui o Vzinho, quer dizer que foi checado. Então, se não checa, vem aqui, assina e coloca a hora, data, ou então, porém, né? Se está checado porque foi administrado, né? Aqui tem o aprazamento, né? O enfermeiro aprazou, e quem administrou vai lá e checa, né? E os bolados, Cássio, os bolados, é porque não administrou. Temos aqui o flagio, né? 500mg, endovenoso, de 8 e 8 horas. Administrou nesse horário, administrou no segundo horário, mas no terceiro horário, bolou, né? Então, o enfermeiro do convênio, ele só vai pagar um, só vai pagar por dois flagios. Por quê? Porque só administrou dois. O terceiro não administrou por algum motivo. E como é que a gente vai saber qual por que não administrou? A gente vai lá na evolução. Por isso que tem que estar tudo registrado. Tudo. E qual é a nossa dificuldade? Que na correria da assistência, a nossa dificuldade que na nossa correria de fazer as coisas rápidas, normalmente tem muitos registros que se perdem, né? E registro é dinheiro postal. Se não está registrado, o auditor externo não vai querer pagar. Se ele não pagar, isso a gente vai gerar um termo que é muito usado na auditoria de contas, que é glosa. Grava aí. Glosa. O que é glosa? É tudo aquilo que o convênio não vai gerar repasse para o hospital por algum motivo. Um exemplo aqui, esse paciente... Daqui a pouco a gente vai agitar uma conta, mas só mesmo para vocês entenderem. Esse paciente aqui, ciprou 400 miligramas. Ou, vamos no flagio, né? Tem três aqui, três aprazamentos. Se aprazou três vezes, a farmácia vai liberar três vezes o flagio. Se a farmácia liberar, a farmácia vai bipar. Bip, bip. Se a farmácia bipou, vai cair na minha conta três flagios. Aí o auditor externo vai chegar a essa conta aqui para o auditado. Ele vai glosar o flagio. Por quê? Porque não foi administrado. E ele está errado? Não. Ele está certo. Mas e por que esse flagio caiu na conta? Porque quem aqui, quem não administrou, não devolveu o flagio lá para a farmácia. Então, esse flagio fica perdido. Então, na conta vai ter três flagios, mas o auditor externo só vai pagar dois. Então, o auditor externo vai glosar um. O que é glosa é tudo aquilo que, por algum motivo, o convênio não gerou repasse no hospital. A gente cobrou na conta, aqui, a técnica, não devolveu para a farmácia, caiu três em conta. Mas como um não for utilizado, o convênio só vai pagar 12, o outro vai ser glosado. Aqui a mesma coisa, isso aqui é as planilhas de medicamento. Daqui a pouco a gente vai falar de uma maneira mais específica. E temos aqui a nossa coleguinha, nosso maior instrumento de trabalho, que é a conta, a conta do paciente. O que é que vai vir na conta? Vai vir um convênio, vai vir o nome do paciente. Vai vir a descrição do que o paciente fez. O paciente fez uma consulta no consultório. Quanto é que gerou? 67 reais. Total, quanto é que o convênio tem que pagar? 67 reais. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Isso aí é só mesmo para vocês terem noção do que é uma conta. Outra coisa que a gente utiliza muito na Auditoria de Contas Médicas são as tabelas, as tabelas dos órgãos regulamentadores de auditoria. Temos aqui a MB, que é regida pelo Conselho Federal de Medicina. Temos aqui a Classificação Brasileira de Procedimentos Médicos, que a gente chama a nossa colega CBHPM. Se for trabalhar com auditoria, vai trabalhar diretamente com o CBHPM. Por quê? Porque é um livro, é um manual, vamos dizer assim, onde eles padronizam todos os códigos de procedimentos. Qual é o código? Quantos médicos podem fazer esse procedimento? Por exemplo, aqui é uma CBHPM. Vamos dizer aqui, é um paciente angiografia por cateterismo não seletivo de grande vales. Então, para todos os hospitais, tem uma cobrança padrão. Se o paciente fez essa angiografia aqui na Bahia e fez aí em Londrina, tem que ser o mesmo código de cobrança. Então, a CBHPM vem para isso, para padronizar os códigos. Pronto. Aqui, essa angiografia por cateterismo tem esse código que tem que ser padrão aqui no Brasil. Temos aqui esse porte, o que é porte? A gente chama de porte anestésico. Qual é o porte anestésico da angiografia 5B? O que é que isso quer dizer, Cássio? De acordo com o porte anestésico desse procedimento, que vai se remunerar a equipe médica. Uma angiografia com porte 5B quer dizer que o convênio vai remunerar o cirurgião, que fez o procedimento, normalmente é feito no hemodinâmico. O profissional que fez o procedimento, o hemodinamicista, o cirurgião, vai remunerar o anestesista e o cirurgião tem direito de ter mais dois cirurgiões auxiliares, que a gente chama de médicos auxiliares. A gente sabe que todo cirurgião tem sua equipe de cirurgião, né? Se eu sou um cirurgião cardíaco, eu tenho uma equipe de médicos auxiliares, que são chamados de médicos auxiliares. Se eu vou fazer uma cirurgia cardíaca de grande porte, né? Com o uso de SEC, de circulação extracorpórea, por exemplo, vai ser eu cirurgião e vai ter mais três médicos me auxiliando no procedimento. Então, de acordo com esse porte, que o convênio vai remunerar esse médico, né? Que nem toda cirurgia precisa de ter quatro cirurgiões, né? Tem cirurgia que nem precisa de médico auxiliar, né? Somente o cirurgião. Então, o que é que vai determinar a escasse? A C, B, H, P, M e os seus postes anestesistas. Tá vendo aqui? Já essa aqui, ó, a gente conversa, a geografia pós-operatória de controle, é o porte dela, a porte 2C. Quer dizer que só vai remunerar o cirurgião e o anestesista, né? Se o médico usar uma equipe, a equipe não vai receber. Porque o C, B, H, P, M determinou que para esse procedimento, esse código aqui, só cabe porte 2C. Isso aí vocês vão aprender na parte. Isso aqui a gente aprende assim, ó. Só mesmo para vocês terem noção do que é uma C, B, H, P, M. Que não tem como falar de auditoria de contas, tem que falar do manual dos códigos, né? Temos aqui também, ó, os manuais dos procedimentos, né? A tabela TUS, a tabela C, B, H, P, M. Um exemplo aqui, ó. Descrição TUS. Um atendimento médico em domicílio, tá vendo? Em todo lugar do Brasil, que estiver com cobrança e atendimento médico ao domicílio, para o convento tem que usar esse código, né? Todo o convento, todo o Brasil, que usar esse atendimento do intensivista diarista na UTI. A gente sabe que na UTI tem dois tipos de equipe médica. Temos o médico intensivista diarista e temos o médico intensivista plantonista. O que é o diarista? O médico diarista é aquele médico que passa de manhã, né? Faz uma... faz geralzão. Faz um acompanhamento geralzão, faz os procedimentos, né? E durante o dia vai ficar o médico fazendo plantão. Então tem mais o médico diarista e o médico plantonista. Então vamos correr, né, por causa da hora. Qual é o fluxo da conta? O fluxo é a impressão da conta, como eu falei, a conta impressa. Depois dessa conta impressa, ela passa para a auditoria interna, para os enfermeiros internos, analisar essa conta, ver se está cobrando por certinho e os médicos. Essa conta, ela vai para a auditoria externa, a auditoria do convênio, né? Depois que o auditor externo, ele audita, vai se gerar um consenso. Que aí vai citar eu, que sou auditor interno, e vai citar o auditor externo do convênio. E a gente vai consensar para chegar a um determinado valor que vai ter o repasso para o hospital. Então vai chegar a gerar o consenso. O consenso, ele vai gerar o consenso médico, que tem um dos consensos de enfermagem, tem um consenso da equipe médica. Enfermeiro consensa com enfermeiro. E médico, consenso com médico, né? Por questão de ética e por questão mesmo de categoria profissional. Depois do consenso, a gente vai ter as glosas, né? Que é tudo aquilo que eu já falei, que o convênio não vai querer pagar por algum motivo, né? E depois disso vai se gerar o capiante, o RAT, e depois disso vai se gerar o faturamento. Esse aqui é o fluxo para o hospital receber financeiramente de algum convênio. E aqui, né, a hora está chegada de uma conta hospitalar, né? Uma conta que eu audito diariamente, que quem quiser trabalhar na área vai auditar. Temos aqui o layout da conta perfil. Já estou finalizando, tá, gente? Daqui a pouco vai ter o sorteio, mas eu preciso só auditar essa conta aqui com vocês. O que é que vai ter nessa conta hospitalar? Primeiro vai ter dados do paciente. Por questão de ética, aqui eu tirei o nome. Vai ter nome do paciente, o convênio dele, qual é o tipo de plano, qual é o número da carteira, qual é o... Vários dados do paciente vai estar aqui, né? Se ele é enfermaria, se ele é apartamento, né? Aqui temos aqui o importantíssimo, que é o período da conta. Essa conta aqui desse paciente é do dia 31 ao dia 2 do 8, né? Você vê que essa conta é 31, 1, 2. O paciente tem três dias, uma conta de três dias. O paciente entrou por algum motivo, fez algum procedimento, ou sofreu algum tipo de internamento e foi embora, né? Nós teremos aqui o período da conta que eu já falei, o tipo de acomodação desse paciente, o plano dá direito a ele se acomodar na enfermaria. Então, esse paciente é um paciente perfil enfermaria. Temos aqui a cobrança para o convênio, né? Vai vir tudo aqui específico, ó. Então, esse paciente de diárias foi R$ 1.300,00 diárias. De honorários médicos foi R$ 300,00. De medicamentos foi R$ 138,00. Então, de acordo, a conta médica vai ter mais ou menos esse perfil. E aqui dentro da conta, ali, como eu falei para vocês, aqui é a capa da conta, tá vendo? Aqui vai ter um resumo mais ou menos do paciente. E aqui a gente vai ter dentro da conta. O que é que vem dentro da conta? Vai vir cobrança de acordo com o grupo. Você está vendo aqui? Grupo 1, grupo 2, grupo 11, grupo 4 e grupo 7. A conta hospitalar, ela é dividida por grupos, né? Então, assim, temos o grupo das diárias. Quantos diários o paciente gerou? Quanto tempo o paciente ficou internado? Então, aqui nós temos as diárias. A gente vai cobrar diárias do paciente. Quantos dias o paciente ficou internado? Temos as taxas que vão ser cobradas nessa conta. O que é que pode ser cobrada como taxa? Aqui um exemplo. Fisioterapia. Assistência na fisioterapia semi ou UTI. Então, esse é o tipo de taxa. Você vê que a diária desse paciente é um paciente que está internado na semi UTI. Na semi-intensiva de coronavírus. O valor da diária é R$658. E a fisioterapia? R$10. Cássio, quem é que determina esses valores? Esses valores são acordados com convênio com o hospital. Se o meu hospital vai receber tal tipo de convênio, o convênio vai dizer, olha, para a diária de enfermaria eu vou pagar tal valor, para a diária de UTI eu vou pagar tal valor, para a fisioterapia eu vou pagar tal valor. e o hospital que vai concordar ou não, se vai receber esse repasso. Os medicamentos, né, que eles utilizam. Todos os medicamentos. O aletico, o aletico de sódio, profenide, citopropeno, soro de CML, o decadron, o gramina, o valgina, tramal, tá vendo? Todos os medicamentos que caíram aqui na conta do paciente. O que é que eu vou fazer, Cássio? Eu vou auditar para ver se está tudo ok com a cobrança e com o que o paciente utilizou. Por quê? Porque se o auditor externo não concordar, ele vai glosar esses medicamentos. Você vê que normalmente o medicamento é baratinho. Temos aqui o grupo 4, que é o grupo dos materiais. Todos os materiais que usou no paciente vão ser cobrados nesse grupo. O que é material, Cássio? Aqui temos o conector valvulado, o clave. Temos o clave, temos equipe, equipe macro, equipe bomba. Nós temos as fitas de glicemia, nós temos as fraldas, nós temos os colchões caixa de ovo, nós temos os colchões pneumáticos, nós temos os curativos, nós temos as compressas, nós temos as gases, nós temos os kit punções, nós temos os gelcos, nós temos os scalps, nós temos os polifix, tudo isso é material. Vou fazer uma sondagem, esperar no paciente. Eu vou precisar de uma sonda. Então a sonda vai cair aqui como material. Vou usar um silestesinho gelé, aquele anestésicozinho gel. Ele vai cair aqui na conta como medicamento. Entendeu? Temos aqui os honorários médicos, né? Toda a conta tem aqui, os honorários da equipe médica. Aqui um exemplo, esse paciente aqui, ó. Ele, no dia 1º, ele teve uma visita de um pneumologista. Então, vai vir na conta cobrado ou no horário desse médico, né? Esse paciente está na semi-UTI, no dia 31, tá vendo? No dia 31, o médico intensivista vai ter que ser cobrado aqui na conta ou no horário desse médico. Então o médico, ele vai ganhar esse convênio desse paciente. A gente já está finalizando, né? Por causa do horário. Eu ainda tenho quantos minutos? Para a gente finalizar. Pode finalizar, para a gente fazer o certeiro. Pronto. Vamos só analisar essa planha de medicamento aqui. Pode ser? Gente, aqui, ó. O paciente, qual é o período da minha conta? Ele é do dia 31 do 7, 16 e 27, ao dia 2 do 8, 10 e 45. Essa hora aqui, o meu paciente, ele recebeu alta. Tá. Então, a minha conta vai ser esses dias. E como é que eu vou cobrar aqui a diária, Cassio? Quantos? Toda a conta que está lá, ela é quebrada a cada 10 horas de cada dia, né? Então, a cada 10 horas de cada dia, a gente vai fechar uma diária. Um exemplo aqui, dia 31 do 7, 16 e 27. Essa diária aqui do dia 31, ela vai quebrar no dia 1º do 8 às 10 horas. A gente vai quebrar uma diária dessa conta. Vamos contar quantas diárias aqui o paciente. Quantas diárias eu vou cobrar desse paciente? Eu vou cobrar a diária do dia 31. Porque a diária do dia 31 vai fechar dia 1º, 10 horas. E a diária do dia 1º vai iniciar dia 1º, 10 horas. E vai fechar dia 2, 10 horas. Eu vou cobrar a diária do dia 31. E vou cobrar a diária do dia 1º. Então, quantas diárias eu vou cobrar desse paciente? Eu vou cobrar 2 diárias. Cássio, por que eu não vou cobrar a diária do dia 2º? Porque a diária do dia 2º iniciou dia 2, 10 horas. E vai finalizar dia 3, 10 horas. E o paciente recebeu alta aqui, 10,45. Então, nessa conta aqui, eu vou cobrar do paciente 2 diárias. Como a gente viu aqui. A diária do dia 31. Tá vendo? E a diária do dia 1º. Ok? Bom, e aqui a gente vai analisar qual foi o medicamento que o paciente utilizou. Um exemplo, esse paciente aqui, ele utilizou o Dramin, uma ampola de 10 ml. Olha o que o médico prescreveu. Vai ser uma ampola de Dramin de 10 ml. E vem fusão. Então, vai ser administrado de uma forma venosa. E o que é que a gente vai precisar para administrar ele? A gente vai precisar de um sorinho de 100 ml. Que o médico prescreveu. Então, dia 31, às 21 horas, foi checado esse Dramin. Então, dia 31, às 21 horas, foi administrado nesse meu paciente o Dramin. Sim. E o que é que eu vou cobrar nessa conta? Dia 31. Vamos ver o que caiu. Ó, Dramin. Uma ampola de Dramin. Toro fisiológico. Tem 5 na conta. A gente vai contar aqui um do Dramin. E a gente vai cobrar um equipo macro. Por quê? Porque a prescrição, ó, é infusão. Né? Ele vai ser infusão de 8 em 8 horas. Vai ser infusão em um equipo macrogotas. Então, aqui eu vou cobrar aqui do paciente. Eu vou cobrar um equipo macrogotas. Vou cobrar um soro de 100 ml. E vou cobrar um pulo de Dramin. Ok. Tá. Na conta, mas na conta tem mais equipos e na conta tem mais soro. A gente vai continuar auditando. Temos aqui a Novalgina. Ó, qual é a apresentação da ampola? A ampola da Novalgina de 2 ml são 500 mg por ml. Então, uma ampola de Novalgina de dipirona tem 1.000 mg. Então, o médico prescreveu o quê? 1.000 mg. Então, ele fez ampolas de Novalgina. Qual vai ser a forma de administração? Vai ser ele direto em bolos. Diretamente na corrente sanguínea do paciente. Não vou precisar cobrar um equipo, porque não foi infusão. Então, o que é que ele usou? Ele usou um sorinho, né? Pra aspirar, pra lavar o acesso. E ele fez a administração. Então, eu vou cobrar seis ampolas de Novalgina. Aqui, ó. Aqui, ó. Bonitinho aqui na conta. Três ampolas da dipirona. O que o paciente usou mais aqui? Olha, o meu paciente usou um profenide. Né? Um cetoprofeno, que é um anti-inflamatório. O que é que ele checou três vezes, ó? No dia primeiro, às duas horas da manhã, ele checou. No dia primeiro, 14 horas, ele checou. E no dia dois, às duas horas da manhã, ele checou. Então, esse paciente tem três checagens. Se ele tem três checagens, né? É 100 miligramas por ampola. Então, eu tenho que cobrar quantos? Eu tenho que cobrar três profenide, né? Três profenide. E a gente viu aqui que usou o sorinho de 100 ml. O sorinho, aqui, ó. De 100 ml. Então, eu vou cobrar três sorinhos de 100 ml. Então, já temos três soros de 100 ml aqui, do profenide. E temos um soro de 100 ml do DRAMI. Então, eu já tenho que cobrar quatro soros de 100 ml. E o equipo aqui, Cássio? Como é que eu vou cobrar o equipo? O equipo para profenide é usado em equipo macrogotas. E é protocolo da instituição a troca desse equipo a cada 24 horas. Então, quando eu fizer 24 horas da primeira checagem, eu vou trocar esse equipo lá na assistência. Então, aqui, ó. O profenide. Dia 1º, às 2 horas da manhã, eu vou cobrar um equipo macrogotas. Ok? 14 horas eu não vou trocar o equipo, porque não tem 24 horas que eu instalei. Então, quando for no dia 2 do 6, às 2 horas da manhã, eu vou fazer 24 horas. Então, aqui, eu vou trocar o equipo. Então, quantos equipos do profenide eu vou cobrar? Dois equipos do profenide. Já cobrei aqui um do DRAMI. Dois do profenide. E temos mais um medicamento aqui, que é o tramal. Tramal é 50 mg por ml. Uma ampula tem 2 ml. O médico prescreveu 100 mg. Mas, ok. Então, vai ser uma ampula por checagem. Quando é que foi checou? Chegou dia 31, às 21 horas. Então, eu vou cobrar uma ampula de tramal. Vamos saber o que é que usou para tramal? Usou um soro de 100 ml, tá vendo? Então, eu vou cobrar o soro de 100 ml. E eu vou cobrar aqui um equipo para o tramal. Então, nessa parcial aqui do paciente, quantos equipos que eu vou cobrar? Por isso que o enfermeiro auditório precisa entender a assistência. Por isso que a gente precisa entender de protocolos. Porque a gente vai cobrar de acordo com os protocolos. Vamos contar quantos equipos eu vou cobrar aqui. Eu vou cobrar um equipo do Dramin. Um equipo Intrapix, um Macrogotas. Vou cobrar aqui dois equipos do Profenide. E eu vou cobrar um equipo do tramal. Então, vão ser 1, 2, 3, 4 equipos Macrogotas. 4 equipos Macrogotas. E 3, 4 e 5 soros de 100 ml. Vamos ver se está cobrado em conta, certo? O soro de 100 ml está cobrado em conta. Mas o equipo Intrapix, só está cobrado 3. Está errada a cobrança. Então, nós que identificamos isso, eu vou cobrar mais um equipo. Então, eu vou chegar aqui na minha continha. Eu vou botar mais aqui. Então, nessa conta aqui, a gente vai lançar mais 23 reais. Por quê? Porque de acordo com os protocolos institucionais, da troca dos medicamentos de Macrogotas, são 24 horas. Então, eu preciso trocar esse equipo. Então, isso eu vou gerar um lucro para o hospital. Vocês entenderam? Só para contextualizar, para finalizar a minha aula, temos aqui os equipos Macrogotas. Porque tem gente que ainda não chegou nos estágios, né? Então, tem gente que tem algumas dúvidas dos materiais. Aqui, o equipo de fumar os Macrogotas, que é aquele equipo simples, que é para soluções de medicamentos para interesse. Tibióticos, sorinhos, sorofisiológicos, para manter a via. Que é aquele equipo simples. O profanismo instalou. Então, usou esse tipo de equipo aqui, Macrogotas. E correm gotas, gotas por minutos. Temos aqui também, lembra que na conta do paciente cobrou um conector valvulado clave. Temos aqui para vocês o que é o conector valvulado clave. Para quem não conhece, né? É um dispositivo, é uma estrutura de sistema fechado. Ele é projetado com a finalidade de impedir o uso de agulhas em acesso à cliente. O conector valvulado clave, ó. Ele usa basicamente para tampar o acesso, evitar que bactérias, micro-organismo entrem na corrente sanguínea do paciente. E a gente evite, tá, né? Administrando medicamentos com agulhas. Um exemplo aqui, ó. Está administrando medicamento no paciente, temos o acesso do paciente. Temos aqui uma torneirinha de três vias. E temos aqui, ó, o nosso clave, o nosso conector valvulado. Então, eu consigo conectar o medicamento no acesso do paciente sem precisar usar agulha. Qual é o valor desse conector, no caso? Tem planos que é 17 reais. Tem planos que é 400 reais. E tem planos que é 500 reais. Então, de acordo com o convênio, a gente vai cobrar esse conector valvulado clave. Então, para a gente finalizar, temos aqui os equipos bombas, né? Que é o equipo, diferente do equipo macrogotas, são medicamentos que é prescrito para correr em bomba de fusão contínua, né? Que precisa correr em 12, em 24 horas no paciente. Então, a gente tem os equipos bombas. O equipo bomba nada mais nada é do que o equipo padrão. Só muda que ele tem esse sistemazinho aqui de silicone, ó. Onde a gente vai conectar na bomba de fusão. Porque é isso aqui que vai controlar o meu fluxo. O médico pede para mim administrar um sedativo. A gente vai usar a bomba de fusão. Então, o médico quer que corra apenas 20 ml por hora. Então, essa partinha aqui do equipo bomba, conectado na bomba de fusão, que vai fazer o controle da administração desse medicamento. Quanto é que é o equipo bomba, Cassio? 800 reais. 1.500 reais. Normalmente, a gente usa para o sedativo, para a Sedex, para o puro, para alguns tipos de antibiótico, para soro, para morfina. Temos aqui o equipo em bomba fotossensível, que é usado para medicamentos, que não pode ser exposto às luzes durante a sua infusão, porque pode ter interferência na eficácia do medicamento. Quanto é que custa esse equipo bomba fotossensível? De 1.500 a 1.900 reais. Em quanto e quanto tempo se troca o equipo bomba? O equipo bomba se troca a cada 96 horas. O equipo macrogotas, que é de usantibióticos, ele troca outros medicamentos a cada 24 horas. Já o equipo de bomba de fusão, ele vai trocar a cada 96 horas. Por isso que é mais caro. Por isso que a gente tem que saber cobrar. Cássio, como é que eu vou saber isso? Você vai saber se tem experiência na assistência ou com os protocolos da instituição. Por isso que eu digo que a auditoria de contas, a gente tem que saber muito da assistência. Correndo aqui contra o tempo. Aqui uma bomba de fusão, que eu já mostrei para vocês. Olha o equipo bomba aqui, está vendo? Essa partezinha aqui, para quem não conhece, vai conectar aqui. E aqui a gente vai programar a bomba. Quantas ml hora eu quero que eu co... Paciente e UTI, gente. Ele vai usar, você vai ver lá 10 bombas do lado do paciente. Ele vai estar correndo sedativo, vai estar correndo antibiótico, vai estar correndo os eletrólicos, às vezes vai estar correndo outros medicamentos. Então a gente vai ver isso muito. E cada medicamento a gente cobra. Ok? Outra coisa aqui, só para a gente passar, para não passar dos efeitos desapercebidos, é os pacientes de ventilação mecânica. O paciente está lá na minha UTI de coronavírus. O que é que eu cobro desse paciente? Eu não posso cobrar, cobrar para esse paciente esse respirador. Um respirador, vamos dizer que isso é 60 mil reais. Você não vai cobrar do paciente. Um respirador, por quê? Porque aquele respirador vai usar em vários pacientes. Então eu vou cobrar taxa desse respirador por hora. Então se eu estou com um paciente internado 24 horas na UTI, eu vou cobrar esse respirador por hora, 24 vezes 25 reais. Está vendo? O oxigênio que vai utilizar na ventilação mecânica, oxigênio de 15 litros, alta litragem. Então eu vou cobrar por hora. O ar comprimido também é por hora. Cada aspiração, se estiver usando tracaque, se tiver aspiração contínua, a gente vai cobrar por hora. Cada extensor de aspiração, a gente vai cobrar por dia. O que a gente usa também na UTI? O monitor, aquela monitorização, que eu chamo paramétrica. Então a gente cobra também, a gente não cobra o equipamento, a gente vai cobrar o uso desse equipamento por hora por esse paciente. Se o paciente usou 50 horas, o convênio vai ter que me pagar 50 horas do respirador e 50 horas do monitor. A bomba de fusão também tem a taxa por hora. raio-x portátil, aquele raio-x que vai até o leito do paciente fazer, os eletrocardiogramas por uso. Então tudo isso a gente cobra do paciente. Aqui, vamos fechar essa conta para a gente finalizar. Posso finalizar esse slide? Cada hora. Sim, pode finalizar esse slide. Aqui, esse slide aqui que a gente vai debater um pouquinho. Você vai prestar atenção, vocês que estão me assistindo, como é que a gente... Esse paciente aqui é um paciente de UTI. É uma prescrição médica, uma planilha de checagem de um paciente que está internado na terapia intensiva. Presta atenção como é que a gente cobra. O que é que eu vou cobrar aqui desse paciente? O paciente ficou enterrado dia 30 do 7, 31 do 7 e dia 1º do 8. Tudo isso desse paciente, olha o que esse paciente usou de medicamento. Tudo isso aqui é medicamento que o paciente usou. Então, vamos começar pelos medicamentos. Como é que eu vou cobrar? Temos aqui a prescrição de uma micacina, que é um antibiótico. A apresentação dessa micacina é 250mg por ml. A ampula tem 2ml. Então, a ampula tem 500mg. O que é que o médico prescreveu, Cássio? O médico prescreveu 500mg, que equivale a uma ampula. Prescreveu infusão. Não foi bomba de fusão, foi aquela infusão no equipo macogotas. A gente chama no equipo macro. E o soro de 250ml. O que é que eu vou cobrar desse paciente? A primeira coisa que eu vou cobrar aqui nele é 2 equipos. EM. E o que eu disse a vocês que são equipos macros. Então, aqui eu sei que desse paciente, eu vou cobrar 2 equipos macros, porque ele troca a cada 24 horas. E o que é que eu vou cobrar do medicamento? Eu vou cobrar 2 ampulas de amicacina, porque tem 2 checagens, tá vendo? 1, 2. 2 ampulas de amicacina, cada ampula é 10 reais, vamos dizer que deu 20 reais. 2 sorinhos de 250ml, tá vendo? Toro fisiológico de 250ml. E 2 equipos macogotas. Cada equipo é 50 reais, eu vou cobrar 5 reais. Então, só desse medicamento, desse paciente, olha o quanto eu, auditor, consegui cobrar pro hospital. Se eu não tiver conhecimento, eu posso estar fazendo a cobrança errada. Agora, eu quero que vocês pensem aí comigo. Esse paciente aqui, cloreto de potássia, aquele cloretinho de 10%. Esse paciente, ele estava fazendo hemodiálise. Então, aqui ele pede pra acrescentar na bolsa de lactazol, né? Temos vários tipos de hemodiálise. E um das hemodiálise que se faz dentro da UTI é a diálise em prisma, em dia pá, que são aquelas diálises contínuas, que o paciente passa 24 horas dializando. Então, o médico aqui, ele prescreve, né? Cada ampola desse cloretinho é 10 ml. O médico pede aqui, ó, 15 ml. Se o médico, ele pede 15 ml, então eu vou cobrar quantas ampolas? Duas. Então, vai ser duas ampulas vezes a checagem. Cada ampula que valeu uns 50, então eu cobrei 18 reais. E esse cloreto de potássio aqui, de 19,1%. A gente já vai analisar que essa prescrição médica, o médico, ele pede em bomba de infusão contínua. Tá vendo? Dose única, né? 20 ml desse cloretinho de 10 ml com soro glicosado de 100 ml. Então, o que é que eu vou cobrar aqui, cara? Se eu vou cobrar um equipo bomba de infusão, tá vendo? A administrode é 31, 20 horas e 23. Eu vou cobrar um equipo de bomba de infusão aqui, né? O cloretinho, o médico pede 20 ml, então serão duas ampulas. Vai ser duas ampulas do cloreto, né? O soro glicosado e um equipo bomba. Esse soro glicosado aqui foi errado, viu? Tá vendo? Só foi uma checagem, então só é um. Meio, é que só é um. Foi errado isso aqui. E um equipo de bomba. Olha o quanto é o equipo de bomba, 800 reais. E desse dimolfi aqui, ó, a morfina. Vamos pensar com a gente? Ó, a morfina e a ampula são 2 ml, ok? Ó a apresentação dela, 2 ml. A prescrição do... Ah, é 1 mg por ml. Então, cada ampula vai ter quantos miligramas? Se é 1 mg por ml, cada ampula, ela vai ter 2 mg. mas o médico, ele pede 10 mg, né? Ele pede que se admite desse paciente, cada checagem, 10 mg de... do dimolfi. Né? Foram 3 checagens, que é 10 mg, então eu vou cobrar 5, vai ser 5 ampula de morfina por horário. Então vai ser 5 vezes a checagem. Quantos a checagem? 1, 2, 3. Então aqui eu vou cobrar 1 equipo bomba, porque o equipo bomba de fusão troca a cada 96 horas. Então eu administro todo esse momento aqui, então eu vou cobrar o equipo bomba. O amorfina, né? Como eu falei com vocês, vai ser 5 vezes 3, né? Vamos dizer que cada ampula seja R$35,00. Então vai ser R$5,25,00 da morfina. Os 3 sorinhos fisiológicos, que foram 3 checagens, e 1 equipo bomba de fusão. Tá vendo? Tá vendo como a gente consegue cobrar na conta do paciente? Eu só quero que vocês tenham uma noção, mais ou menos, de como é que a gente cobra. E aqui esse em crise, ó, em bomba de fusão também. Uma ampula tem 1 ml, o médico prescreve 2 ml. Então a gente vai usar 2 ampulas. Então vai ser 2 ampulas por checagem. Quanto a checagem? 1, 2, 3, 4. Então serão quantas de ampulas? 2 vezes 4. 8 ampulas. Então aqui eu vou cobrar 8 ampulas de amplio, 4 sorinhos de 100 ml, e o equipo de bomba de fusão, eu vou cobrar 2 equipos de fusão. Por quê? Você me disse que a troca do equipo de bomba de fusão é a cada 96 horas. É a cada 96 horas, se tiver em fusão contínua, se tiver todos os dias utilizando esse medicamento, aí você vai trocar quando fizer 96 horas. Mas olha aqui, ó, o paciente ele me estudou dia 30, 16 horas, e às 23 horas. No dia 31, o paciente não usou, eu não posso deixar o equipo de bomba parado, sem nenhum medicamento, por mais de que, normalmente a gente não deixa mais de que 12 horas, ainda mais 24 horas. Então aqui no dia 31, às 3 horas, no dia 1º, às 3 horas da manhã, nessa instalação aqui, eu vou usar outro equipo de bomba. Conseguiu ter a noção mais ou menos de quanto é que a gente cobra? Então desse paciente, desse paciente aqui, eu consegui cobrar nessas pouquíssimas checagens, R$4.000. R$4.000, ó. Todas as checagens aqui, desses medicamentos, só de medicamentos de equipo. Em 3 dias, esse paciente aqui, ó ele aqui na UTI, ó as bombas de fusão, ó, tem crise, amorfina, né, outros medicamentos, né, aqui eu vou cobrar tudo esse do convênio, então só de medicamento, desde o paciente, 3 dias, eu cobrei R$4.000 para o convênio. Ok. Gente, por causa da hora, eu vou finalizar minha apresentação aqui, né, a gente pode marcar outro dia para a gente debater, mas eu tinha... Eu vou finalizar minha apresentação aqui,